e olá seguidores do canal si miguel oi gente nós estamos aqui ó no meio da rua aqui vem uns carneirinho ali nos visitar parei aqui para olhar uns cascais e aqui ver que esse tá vindo fazer um selfie com nós bonitinhos carneirinho nós estamos aqui de novo pernas montanhas aqui se mundão de meu deus lá atrás duas torres de pedrona bem grande lá no fundo só que essa estrada que não dá para ir lá que chega ela vai até no rio aqui chega ali ele para e não vai mais e molhar que uns cascais em aqui ó parei de pôr esses cascais aqui é o que eu já achei pedrinho até boa limpinha tem pequenininha deve ter mais maiorzinha de cascais sim é bom para olhar para a gente que cata por cima e agora é bom que choveu ó só que são quartos aqui né mas onde tem quartos pode ter outras pedras também várias pedras forma junto o quarto ferragem é a ágata jaspe que são os indicadores dos diamantes né e aí tem um aqui pequenininho e as geminha e tem uma chuvida por aqui lavou ficou bom para olhar e aí e aí e por cima na beirinha da estrada assim às vezes tem muita pedrinha boa só que como passa carro direto né poeira tampa a gente não vê e aí quando chove e aparece carneirinho vem vindo ali ó e os carneirinho vai ser da casa aqui perto ali os bichinhos aí né Vamos pra cá Vou olhar pro outro lado de cá Olhando aqui Ver se a gente acha alguma pedrinha mais interessante Pequenininha tem bastante Bem limpinha Essas que são tipo um neonzinho Pedras boas Geminha boa mesmo De longe você vê elas que são mais limpinhas Destaca, brilha um pouquinho mais Que as outras É vermelhinha Pode ser espinela também dessa cor aqui A cor dela é diferente das outras O sujeito também da terra artificial É superficial Lugarzão bonito Embaixadão aqui que some Pessoal na Itabeirada da rua aqui O povo passa complementando Na roça é assim mesmo No sítio Deixa eu ver se eu dou um zoom lá Naquele fundão lá Eles tentam passar por lá Sair lá Mas a estrada é muito ruim Não dá Arrumar uma motoca É pra nós andar nesses fins de mundo Que tem lugar que não dá pra ir de carro Muito difícil o acesso As estradas Às vezes estão ruim Chove também Continuar olhando os cascaizinhos aqui Pra nós ir embora Partir pra outro rumo Nós estamos tentando mapear Onde que tá as pedras Aqui no Mato Grosso Mas tá difícil Achar o caminho das pedras boas Olha um ali Daqui eu tô vendo Na pontinha do meu dedo Olha que maravilha Essa dá pra lapidar Olha o tamanho dela Bonitinha Beleza Bela de uma geminha Bom quando acha uma grande Grande Sabia que tem safira em color assim também Vocês sabem É coridão safira Tem safira em color também gente Viu? No meio da rua aqui Isso daqui dá pra fazer um Um trabalhozinho bonito nela Quadradinho Diminuir aqui Parece E transparente A briga pra focar com o celular A gente comprou uma lente Pra colocar no aparelho Mas não chegou ainda A que chegar vai dar uma melhorada Um pouco no zoom Aí Até que enfim Sem lavar Sem nada Do jeito que nós acabamos de achar aqui Transparentinha Viu? Que maravilha Isso aí Continua passando os olhos nas pedras Hoje não tá sol Hoje tá bom Tá fresquinho Coquinho Coquinho Já valeu a paradinha aqui Um pouquinho que paramos aqui Já Compensou aqui Com essa geminha boa Mais um Pequenininho Só que esses pequenininhos Assim não serve pra Pra gente lapidar Só pra gente ter a noção Do que que tem no lugar Seria um indicativo Do que que tem Nessa região Possivelmente Pode achar melhor Nos rios Descer num rio Que estiver aqui próximo Peneirar Talvez Acha as pedras Melhor E outra Nada É isso aí galera Ficar por aqui Até o próximo vídeo De novo Abraço Valeu